E aí galera, Centrado Games na área. Galera, hoje eu vou conferir um jogo assim que eu comprei na minha tia, papai atrasado aqui, né? Hahahaha, grande gato! Vamos lá, gente feliz de ver o que é bom mesmo? Está passando o franchise Big Fighters, então, não me acho. A galera é bom, hein? Vamos ver. Vamos tentar o jogo aqui, vai fazer dois pontos. Vamos ver se vale a pena os dois reais aí, hein galera? Vamos aqui já no modo história aqui, ó. Modo história. Ei, cara, só dá para ter dois. Personário ou Lula só? Óbvio. E treinamento? Ah, eu também também não entendo, hein? Personário, Lula, Chirote, Salciou, Ouro, Maridosa, Guilhão, Cerdão, Andrade, Guilman Jota, Alright, vergonha gente. Oh, Mесic gateway. Martins, aí o zedra é Newcastle, Senigrafna. one rail, E I In The Leite, olha interse. Caramba, é dado pode dar um direcionário nele e Lula? Não, história? Não não hein? vamos lá então vamos lá moda história. Vamos começar aqui o personagem . . . Olha! Você tem que tirar o meu lado baixo? Caraço! Nossa! Nossa! Vocês são canalhas Eu estou saudando a mandioca então eu polynomiel vai cablar que saia do original Charlie ta mathucker o cão ro Oreo o cão Toma aqui, mas também vai ganhar cara, não tirei lá e prender Nossa, o PSG já não tem dinheiro ali já Nossa, cara, grava o que eu quero aí, cabelo né Tchau, tchau, tchau. Vá! Foda-se! Foda-se! Fala, é isso aí. Vamos, cofra! Vamos, vamos, fã, mano. Fala, mano. Fala, gente. Ah, mano, mano. Vocês são canalhas! Eu tô saudando a mandiota. Round 1. Fight! Fight! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E aí